O sol nasceu, amanheceu E a semente do amor aconteceu Estou feliz Senhor Deus meu Por essa dádiva que o Senhor me ofereceu Vamos Letícia, flor em botão Cantar comigo esta canção Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por esse imenso amor Letícia Filhinha Filhinha Quero ouvir o teu chorinho Letícia Menininha Quero dar-te o meu carinho Contemplar o seu rostinho Expressar-te o meu amor 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 Amor